Bora, meu povo, estudar processamento auditivo central. Bora, 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 nosso aulão especial vai começar. Estou ansiosa por essa aula, preparei com muito carinho. É muito bom pra mim falar sobre o processamento auditivo central. Eu gosto muito, gente. Eu gosto muito, 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 muito. E eu sei que é um assunto difícil, complexo, mas também sei que quando a gente passa a entender o processamento auditivo central, toda a nossa prática clínica funciona melhor, a gente consegue fazer melhor os raciocínios clínicos, criar atividades terapêuticas melhores, tá? Então, antes da gente começar, eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Eu aumentei o volume agora, eu vi que tava baixinho. Quero que vocês compartilhem essa aula com pelo menos dois ou três fonodiólogos que vocês gostem muito e que vocês não gostariam que eles perdessem essa aula. Combinado? Vocês sabem compartilhar? Tem um aviãozinho que fica aqui embaixo. Clica nele e escolhe três fonos que vocês gostariam que viesse aqui pra essa aula pra aprender mais e que até depois vocês podem conversar, tirar as dúvidas, né? Nesse caminho do processamento auditivo central, é muito legal a gente ter colegas pra nos ajudar, né? E esse é o meu intuito, principalmente quando eu lanço uma turma nova de curso de PAC, é que a gente se una, que a gente se ajude nesse caminho, sabe? Porque é uma área específica da fonodiologia. Nós somos os profissionais responsáveis por avaliar e tratar e diagnosticar o transtorno do processamento auditivo central. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa se ajudar, a gente precisa compartilhar, né? Então, aproveito pra dizer que lançamos hoje, abrimos as inscrições hoje pra uma nova turma do curso de PAC, tá? Então, por isso eu estou aqui pra dar boas-vindas já pros alunos que se inscreveram no curso de PAC, na prática clínica e também pra anunciar essa oportunidade pra quem quer aprender mais e caminhar aí nesse percurso e nessa jornada que é o processamento auditivo central, tá bom? Então, compartilhem e me falem aqui no chat de onde vocês são, o que que vocês já sabem sobre o processamento auditivo central. Antes da gente começar a aula, pra dar tempo de mais pessoas chegarem, me fala um pouquinho de vocês, de onde vocês são, se vocês já atuam com o processamento auditivo central ou não. Quero saber quem tá aqui na na live, por favor, já atua, não atua, não sabe, quer aprender ou só tem curiosidade, vamos, responda aí pra mim. Quero muito saber quem vocês são, já trabalha, não trabalha, acha fácil, acha difícil, o que que vocês mais querem aprender sobre o processamento auditivo central? Sei tudo, pois sou da turma do ano passado, que legal, a Bárbara, fiquei muito feliz com o seu comentário, valeu, Bárbara, que legal. Então, o processamento auditivo central, eu sou suspeita porque eu sou apaixonada e eu vejo processamento auditivo central em tudo, em tudo, desde a criança pequenininha que ainda não fala, ali eu já vejo habilidades auditivas sendo processadas e necessitando aí de estímulos, né? Então, nessa aula, eu quero trazer essa reflexão pra vocês. A Jéssica, atuo, mas tenho várias dúvidas. Legal, Jéssica, então traz as suas dúvidas aqui pra essa aula, eu quero te ajudar e eu também quero estudar com vocês, né? Como eu disse no começo aqui da live, é uma troca de conhecimento. E hoje eu estava gravando aula de boas-vindas pra nova turma do curso de PAC e eu até falei pra elas que o conhecimento, ele se aperfeiçoa na prática e o processamento auditivo central, a melhor forma da gente aperfeiçoar o conhecimento é praticando, 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 melhorando, melhorando, errando, né? E cada vez mais aperfeiçoando, gente. Eu estou aí desde 2016 e eu só venho aperfeiçoando, tanto que dentro do curso de PAC eu deixo até as aulas antigas, eu mostro os relatórios antigos, eu dou o modelo novo que eu estou usando agora, a gente vai se atualizando, é assim, né? Na prática clínica. Então, é normal termos dúvidas e é por isso que a gente tem que se unir, a gente não pode guardar as dúvidas pra gente, a gente não pode se sentir sozinhas, né? Quando eu iniciei nesse caminho do processamento auditivo central, a minha sensação é que eu estava sozinha e que eu estava fazendo tudo errado. Então, eu pensei muito em desistir e eu sei que tem muitas e muitos fonos que desistem, porque não tem com quem compartilhar as dúvidas. Então, eu não quero que vocês sintam isso. Podem compartilhar comigo, que eu quero ajudar vocês e aí juntos a gente vai se atualizando. A Gabi é de Rio Preto, atuo pouco. Gabi, eu sou de Fernandópolis. A Raquel, Rio de Janeiro, trabalho com linguagem, mas a demanda para os treinamentos auditivos estão aumentando. Sim, estão aumentando muito, porque cada vez mais está sendo compartilhada a importância da audição e tem resultado, sabe gente? Tem muito resultado, porque a audição é a base da comunicação, do aprendizado e mesmo que você ainda não atua com crianças maiores, com dificuldade de aprendizagem, se você atua só com crianças pequenas, com síndrome, pacientes neurológicos, é importantíssimo você entender do processamento auditivo central, porque você vai criar atividades específicas para estes pacientes, né? E saber explicar também. É muito importante nós, fonoaudiólogos, nos apropriarmos desse conhecimento e passarmos as informações para as pessoas, porque as pessoas elas estão indo na internet, elas estão indicando o curso de processamento auditivo central, porque sabem que ajuda, mas não sabem dar as informações corretas. Então, professores, vizinho, mães, as pessoas indicam. Será que não é transtorno do processamento auditivo central? Será que não é PAC? Já fez o exame de PAC? Então, está sendo muito comum a procura, a necessidade e principalmente essa falta de informação que a gente precisa saber passar para as pessoas. O que é o processamento auditivo central? Como ele acontece? O que é o transtorno do processamento auditivo central? também, né, pessoal? Porque é muito comum a gente ouvir a sigla, né, TEPAC, transtorno do processamento auditivo central. Só que a gente precisa entender que quando é um transtorno do processamento auditivo central, essa criança teve, desde o início da vida dela, para ser estimulada, para adquirir as habilidades necessárias que, a partir dos sete anos, já precisam estar trabalhando de forma eficiente para ajudá-la a compreender as informações. Então, nós fonodiólogos que trabalhamos com a reabilitação da fala, da linguagem, da comunicação, a gente precisa entender que essas habilidades, elas precisam ser estimuladas o quanto antes para prevenir, para reduzir o impacto na vida dessa criança e desse paciente, né? Mesmo que a gente não tenha condições de quantificar e de visualizar de fato quais habilidades estão alteradas, a partir do momento que a gente entende como o processamento auditivo acontece, a entrada da informação, o processamento da informação, as habilidades, as tarefas necessárias, né? As respostas esperadas para os determinados ambientes, associado, claro, com a linguagem, a capacidade de atenção e de cognição, a gente consegue ajudar. Ficou complicado? Falei muita coisa? A Nildete de Teresina, que legal, gente, que legal. Olha, eu compartilhei o material dessa aula de apoio lá no nosso canal do Telegram. Então, conforme eu for falando aqui da anatomia, da fisiologia, tá tudo lá no material de apoio do nosso canal do Telegram, tá bom? Bem explicadinho, hoje eu fiz um material bem bonitinho, pra gente entender esse caminho do processamento auditivo central. Então, nós, fonoaudiólogos, na faculdade, a gente estuda a audição, a gente estuda esse receptor da informação auditiva, né? Orelha externa, orelha média, orelha interna e vias auditivas centrais. Então, isso tudo é muito importante pra quê? Pra escutar, é o primeiro passo. Porque se não escuta, não vai processar, vai haver uma falha no processamento da informação. Então, a parte auditiva, ela tem que estar sempre sendo avaliada e vendo se há outras alterações de entrada da informação que impedem esse som de chegar adequadamente lá no cérebro. Por quê? A partir do momento que esse som passa pelas vias auditivas e chega no cérebro, passa pelas vias, mas ali já está acontecendo o processamento da informação através de cada receptor e núcleo que tem no tronco encefálico, já está havendo o processamento da informação, né? Então, quando o som, ele sai da cóclea e ele vai pro nervo auditivo, certo? E chega nas vias que cruzam e que se encontram no início do tronco encefálico, ali já começa a parte de processamento auditivo. Já começa a parte de percepção, de localização, de discriminação e de reconhecimento e de compreensão. Então, conforme eu mostrei pra vocês naquele material da aula, é muito interessante vocês entenderem. Deixa eu ver se eu viro aqui pra vocês, ó. Tá? Entender essa anatomia e fisiologia. Tudo começa com essa parte estrutural e fisiológica, o processamento auditivo central, tá? Então, a parte da ponte, do mesencefalo e do telencefalo. São as habilidades que já vão começar de sensação, localização, a percepção, a discriminação, o reconhecimento e a compreensão que termina lá na parte do telencefalo, que são os hemisferos cerebrais, certo? Então, essa parte primária são vias aferentes que levam essas informações e que vão ser transformadas em reconhecimento linguístico. Então, depende, sim, da linguagem, depende do conhecimento. E por isso que é a partir dos sete anos que isso aqui pode começar a ser avaliado. Porque essas estruturas, elas vão estar já mais maduras para realizarem por completo, de forma eficiente e efetiva, todas essas habilidades. Mas, vamos pensar, antes dos sete anos, um bebezinho com quatro meses, ele já começa a ter a capacidade de localizar o som. Que é a partir de quando ele já começa a ter uma postura corporal, não é? Ele começa já a ser mais firme, ou seja, o tronco encefálico, que é responsável também pelas capacidades e habilidades motoras, como deglutição, respiração, sono. Ele também é importante para essa habilidade de localização do som. Porque conforme esse corpo vai amadurecendo, a capacidade também cognitiva e desse sistema auditivo nervoso vai se amadurecendo, né? Então, se você recebe uma criança com uma queixa, você tem que entender essa queixa, para você até poder correlacionar aonde está mais essa dificuldade. Se é mais nas entradas principais, na parte de sensação, de percepção, de localização, ou se já envolve mais linguagem. E aí, é claro, a partir dos sete anos, a gente vai ter os testes para poder nos nortear no raciocínio clínico, mas sempre temos que pensar o quanto que a linguagem, a capacidade de funções executivas não interferem também na capacidade de audição, de processamento da informação auditiva do paciente, né? Então, a gente precisa aprender e saber que podem coexistir outras dificuldades e outros diagnósticos com o nosso paciente que tem o transtorno do processamento auditivo central. Só que a gente precisa entender o que é um déficit primário de questões auditivas e o que é uma coexistência desse transtorno do processamento auditivo central atrelado principalmente a uma dificuldade maior de linguagem e de funções executivas. Então, independente se você quer fazer a avaliação ou se você vai fazer a terapia, é muito importante você conhecer o cérebro, você entender de funcionamento cerebral. Se você trabalha com fala e com linguagem, você está estudando o cérebro. E aí, quando a gente estuda o cérebro, a gente entende esse caminho que acontece aí da audição, porque a fala só vai acontecer junto com a linguagem. A linguagem só vai acontecer se houver funções cognitivas e audição, né? Então, a gente precisa estarmos aí atentas a essa fisiologia e anatomia. Então, já tem que ser da nossa prática pedir exames audiológicos, saber e acompanhar de forma atualizada como está a audição dos nossos pacientes, certo? Isso é comum pra vocês? Falar de exames audiológicos pra quem é da prática clínica é comum pra vocês? Eu sei que aqui podem ter fônus que já são mais da área da audiologia e querem entender mais da linguagem, né? Isso é importantíssimo, porque os nossos colegas audiologistas, por muito tempo, eles estudaram apenas essa parte da anatomia e da fisiologia, dos processos fisiológicos da audição. Mas quando vamos pensar no processamento auditivo, vai envolver linguagem, vai envolver conhecimento, né? Até porque o processamento auditivo, ele é um comportamento, vocês sabiam? É um comportamento auditivo. É uma consequência de uma atividade mental que vai acontecer através de processos perceptivos, neurofisiológicos, certo? Que acontece com todo esse caminho que vai percorrendo aí da entrada do ar até a amplificação, até a troca de som mecânico pra processamento aí perceptual, auditivo. Então, a gente precisa entender que a partir do momento quando chega lá no cérebro, vai depender do quanto que o indivíduo e aquela pessoa tem de conhecimento. Então, quando a gente estimula as habilidades auditivas, paralelamente, a gente também tá estimulando o conhecimento dessa criança. Pra quê? Pra ela organizar essas informações, pra ela aprender melhor e, consequentemente, como resultado, dar melhores respostas. Seja na parte da leitura, da escrita, ou da comunicação, ou do aprendizado geral. Então, essa é a sequência, né? Quando você recebe um paciente que tem uma queixa, essa queixa pode estar atrelada aí e você precisar trabalhar essas habilidades auditivas para complementar ainda mais o quanto você pode ajudar esse paciente, independentemente da idade, tá bom? Sou da linguagem, todos eu peço, mas é muito raro o pai voltar com o exame. Então, aí a gente já tem que bater firme desde o processo de comunicação em que os pais já nos procuram pra agendar a consulta, tá? Então, é muito importante a gente deixar isso claro. E, assim, eu na minha prática clínica, né? Quando eu faço terapias, eu atendo a criança só até a terceira sessão. Se depois da terceira sessão não me trouxerem um exame ou algum parecer do otorrino, aí eu não atendo mais, tá? Por quê? Porque a sua avaliação e a sua terapia, ela não vai ser completa, né? Então, é importantíssimo a gente ter esses exames audiológicos atualizados, porque também é muito comum os pais falarem assim, ah, já fizemos o teste da orelhinha, já fez quando nasceu, ouve bem. Não, a gente precisa saber explicar a relação da audição com o desenvolvimento da fala, da linguagem e do aprendizado. É muito comum, gente, crianças, por exemplo, que têm otites de repetição no primeiro ano aí de vida, elas terem lá na frente uma troca fonológica, um transtorno fonológico persistente e ser consequência lá de trás do tempo em que essa audição ficou obstruída. Outras crianças têm produção excessiva de cera. Então, a gente tem que estar olhando sempre, a gente tem que estar vendo. Crianças que têm muitas alergias, tá? A audição pode sofrer aí com isso, porque essa secreção vai pro ouvido. Então, é muito comum na nossa prática clínica, principalmente as questões de transtornos fonológicos, tá? Ter questões auditivas relacionadas. E aí eu falo muito sobre a imitanciometria, mesmo que talvez não consiga fazer a avaliação audiológica completa, né? Que é muito importante todos os exames, audiometria, imitanciometria, emissões, o Bera, né? É muito importante, mas não deu, não tem como, pelo menos a imitanciometria e a audiometria, né? E eu sou muito assim pela imitanciometria, porque a curva tipo C, por exemplo, é a vilã das fonoterapeutas. Curva tipo C é muito comum em crianças, e é aquela criança que você tá tentando trabalhar lá, ela perceber a diferença de um som pro outro, por exemplo, um som que é surdo pro sonoro. E ela não percebe, por quê? Porque tem uma questão aí de decodificação e de discriminação auditiva devido a esse processamento auditivo central que está imaturo ou alterado. E você tá lá trabalhando ponto e modo, mas a audição dessa criança aí já na parte da amplificação, da percepção ali, do início dessa percepção que amplia esse som, tá atrapalhando, né? Então, a curva tipo C, gente, é muito, muito comum, tá? Fiquem atentas a isso. O que mais? Então, vamos lá. Então, pra prática clínica, é muito importante a gente entender essa diferença do escutar pro processar as informações. Então, quando a gente pede os exames auditivos, a gente quer saber se a criança tá escutando bem. Por quê? Porque a criança pode tá parecendo que escuta bem, porque a gente escuta por via aérea e por via óssea. Então, aqui eu já começo a explicar também pros pais essa diferença, né? Então, só dá pra gente saber se realmente a criança tá ouvindo bem com os exames auditivos. E como que a criança, ela processa as informações, né? Esse processamento da informação auditiva, ele vai começar principalmente com a localização do som. Então, aqui a gente já pensa, como que eu posso criar exercícios que vão ajudar a minha criança na localização sonora? Como? Aí tem aquelas brincadeiras de antigamente que a gente fazia, né? E que a gente nem sabia que trabalhava isso. Que é o gato mia, o quente, o tá frio, não é? E atenção auditiva, dança da cadeira, telefone sem fio, que também trabalha a parte aí de atenção auditiva. Tudo isso já trabalha a questão de sensação, de percepção e atenção auditiva. Mas no seu consultório, o que que você já pode trabalhar de questões que envolvem a localização auditiva? Né? E pensa aí nos seus pacientes. Se você já criou algum exercício que trabalhe a localização sonora. Então, vou dar uma dica já, né? Você pode pegar e tampar os olhos do seu paciente e brincar de falar palavras. Ou falar alguma coisa, ou fazer um som, ou brincar de alguma coisa com ele, andando em volta dele e ele tem que identificar de onde você tá vindo. Isso você já tá atrapalhando a atenção auditiva dele voltada pra parte de localização. Sem nenhum recurso tecnológico. É claro que, quando a gente fala de treinamento auditivo, é essencial que a gente invista em recursos, né? Computador, caixas de som, ou no audiômetro. Que aí tudo isso eu ensino dentro do curso. Tá? E também tem conteúdos aqui no meu feed. O que que vocês podem tá investindo? Mas eu quero mostrar pra vocês que é fácil, é simples. Com isso, com o simples recurso de tampar os olhos, você já pode trabalhar habilidades auditivas. Né? E vocês já trabalham. Porque quando você estimula, por exemplo, prosódia no seu paciente. O que que é prosódia, né? É a entonação. Mas, principalmente, que você quer que ele compreenda o seu comando. Compreensão de comandos depende de prosódia. E a prosódia, ela depende o quê? De atenção e compreensão auditiva. Né? Porque é através da prosódia que a gente entende a intenção de fala do outro. Então, uma criança pequenininha, mesmo que ela ainda não tenha domínio por completo de conhecimento da linguagem, ela consegue saber se a mãe tá brava, se a mãe tá assustada, se a mãe tá pedindo algo. Principalmente por essa capacidade aí da prosódia, que é a parte não verbal. Certo? É claro que quando associa ao conhecimento verbal e linguístico, acontece a associação das informações. Mas com a criança pequenininha que você já tá trabalhando, onomatopeia, reconhecimento de sons, reconhecimento de expressões faciais, tudo isso, se você souber, tem como você potencializar o processamento auditivo na sua terapia. Com um recurso simples, tá? Então, depois da localização, vem a parte de percepção. O que é a parte de percepção, né? É a consciência do som. Então, primeiro, eu tenho que ter a capacidade de identificar se tem som ou não tem som. Certo? Que é a parte da sensação. Tem presença ou ausência de som? Né? Tem algum som? Escuta, tá ouvindo alguma coisa? Que som é esse lá fora? Quem tá falando? Ih, tá chovendo? Né? Então, é claro que é todo um caminho até o final. Mas tudo começa com essa percepção. Tem som ou não tem som? Presença ou ausência de som? Depois, de onde vem esse som? E aí, o próximo passo é a consciência do som. Ah, tem um som. Tem. Tem um som. Ele é assim, ó. Shhh. Ah, tem. Tem um animal. Ai, parece que tem pessoas falando. Então, essa consciência já começa através da percepção, né? Que é a capacidade, inclusive, que vai dar para a criança a habilidade de aprender. Porque se a criança não tem percepção, ou seja, se ela não tem uma consciência do som, seja ele não verbal ou verbal, acabou o aprendizado dessa criança. Né? Então, dentro desse raciocínio clínico de criação de atividades terapêuticas, a gente precisa entender essa hierarquia. Uma hierarquia, o quê? De facilidade para o nosso paciente entender o que ele tem que fazer. Ah, e ele tem que ter uma consciência do som, certo? Então, mas para ele ter uma consciência desse som, certo? Ele tem que, antes, identificar se tem ou não um som. Né? Para tudo isso ajudar o quê? Na atenção auditiva. Então, muitas crianças têm dificuldade, por exemplo, na atenção seletiva, que é a figura fundo, né? O que é isso? É selecionar um foco diante de outros estímulos. Então, diante de várias pessoas falando, quem é a pessoa que eu preciso prestar atenção? Na sala de aula, eu preciso prestar atenção no meu amigo ou na minha professora? Né? No restaurante, eu preciso prestar atenção em quem está aqui ou quem está ali naquela mesa? Então, antes da gente ter a capacidade de alternar as atenções auditivas, eu preciso ter a capacidade de selecionar para quem que eu vou direcionar a minha atenção auditiva. Qual é o foco? Né? Então, a criança, ela começa a aprender isso desde pequenininha. Poxa, eu preciso deixar de assistir à televisão e a minha mãe está me chamando. Ai, tem alguém falando comigo. Opa, peraí, deixa eu ver o que a pessoa está falando comigo. Né? Então, essa consciência do som. Aí, ela ouve o barulhinho da chuva. Ah, está chovendo. Ai, o barulho da ambulância. Tá bom? Ah, os sons dos animais. Para depois, quando ela já estiver aí com quase cinco anos, ela já é capaz de começar a reconhecer a diferença entre os sons. Até porque, com cinco anos, não é a idade esperada que a criança já tem que ter adquirido um amadurecimento e um domínio fonológico? E a capacidade fonológica, ela depende de discriminação auditiva. De diferenciar um fonema do outro. E os fonemas, eles são muito parecidos nos traços, certo? Contudo, é a diferença de tempo e de frequência entre eles que vai fazer com que eles sejam diferentes e que eles modifiquem completamente o significado da palavra. Então, com cinco anos, as crianças já precisam ter essa capacidade de discriminação, de dois sons, certo? E aí, aqui no nosso raciocínio clínico, quem tem o material da aula, a gente ainda está aqui, ó. Então, a gente já pode começar a pensar. Como que eu vou criar atividades pro meu paciente que ele fale se tem ou não som? Então, você pode, você mesmo, fazer os sons de animais. Isso aqui já é presença ou ausência. Sons do corpo humano. Sons das expressões. E aí, você pode fazer perto, você pode fazer longe. Ou você pode tampar os olhos dele. Ou você pode pedir pro pai e pra mãe fazer em outros locais diferentes da sala, né? Ou da casa. E aos pouquinhos, você vai trazendo essa consciência do som. Que som é esse? É um som de pessoa andando ou é um som de animal? É uma pessoa brava ou uma pessoa feliz? É um bebê chorando ou é uma pessoa rindo? Né? Então, essa consciência do som aqui já começa a depender de linguagem, né? Ah, é a chuva, é o vento, é um grito, é uma questão de perigo, né? Aí, começa a parte de reconhecer a diferença. Então, aqui tudo, até cinco anos, a gente já pode estar estimulando. E eu pergunto aqui pra vocês. Vocês estão estimulando? Por quê? Quando vocês decidirem trabalhar com o processamento auditivo central, o treinamento auditivo, é importantíssimo que vocês entendam também antes dos sete anos, né? O que é necessário uma criança adquirir e ter antes dos sete anos? Porque se você entende isso, vai ser muito mais fácil você ajudar essa criança com sete, oito, nove, doze anos, adolescente, adulto. Hoje mesmo, teve uma aluna que enviou uma pergunta se o curso de processamento auditivo central na prática clínica ajudaria ela porque ela atua com pacientes afásicos, né? Adultos. Aí eu falei, vai ajudar. Por quê? Porque o raciocínio clínico é o mesmo. Esse caminho do som, certo? Essas habilidades do mais fácil pro mais difícil, onde já exige muito mais capacidade linguística. Então, a partir do momento que você conhece o seu paciente, você sabe as capacidades linguísticas dele, cognitivas, o déficit que ele tem, seja neurológico ou de deficiência auditiva, você vai criar os exercícios específicos pra ele, mas levando sempre em consideração essa fisiologia da audição, desses processos perceptuais que acontecem aí em todo esse caminho que a gente estuda. Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Tô fazendo vocês pensarem ou não, vocês já fazem isso, tá fácil? Me dá um feedback aqui. Quero saber. Vocês já fazem isso? Atividades assim com menos estímulos visuais e mais estímulos auditivos? Eu comecei a live, tem muita gente chegando agora, eu comecei a live com isso aqui, ó. Deixa eu fazer baixo, senão vai acordar o Gustavinho, e eu tô sozinha aqui com ele. Mas olha só. Aqui mesmo, ó. Você já pode começar a trabalhar essa capacidade aqui, ó, de reconhecer a diferença. Só que quando a gente usa pitos, vamos pensar, a gente tá trabalhando diferença de frequência, de intensidade, a gente não tá trabalhando ainda em formação linguística, né? E isso é até mais fácil pro nosso paciente, porque quando a gente vai pensar no desenvolvimento do cérebro, a gente também tem que entender os hemisférios cerebrais. Que os estudos mostram a especialização de cada um, né? A hipótese maior é que hemisfério direito trabalha muito mais os aspectos suprassegmentais da fala, os aspectos emocionais, o ritmo, a melodia, tudo que é mais voltado aí pro emocional, pro lúdico, certo? Já o hemisfério esquerdo trabalha muito mais o processamento da informação linguística, da razão, da informação que envolve mesmo o código linguístico. Não quer dizer, gente, que isso é totalmente separadinho. Não. Porque o nosso cérebro, ele funciona totalmente integrado, associando as informações. Até por isso que uma das últimas habilidades no processamento auditivo central que a gente vai querer que o nosso paciente faça de forma eficiente e eficaz é a integração das informações. É que essas informações, elas se associam de forma rápida, que é a parte não verbal com o verbal, né? Porque quanto mais rápido eu sou capaz de associar as informações, mais eu compreendo de forma rápida, né? Então, essa é a última habilidade que vai dar pro nosso paciente a capacidade de compreender por completo a informação auditiva. Então, eu tenho até uma fono que eu ajudo ela, e ela me falou que tava fazendo exercícios com a paciente de integração auditiva. Aí eu falei, não, tá muito difícil, por isso que ela não quis fazer. Por quê? Porque integração é a última habilidade, exige sensação, percepção, localização, discriminação, né? Escuta direcionada, atenção seletiva, separar essa audição, o quanto que essa tá trabalhando bem, o quanto que essa outra tá trabalhando bem, pra depois elas trabalharem juntas, né? Então, a integração das informações são as duas orelhas trabalhando juntas com informações distintas. Então, quando eu ouço já a integração, e eu estou trabalhando isso com o meu paciente, eu tenho que entender que ele já domina essas habilidades muito mais fáceis. Porque senão eu estou dando exercícios muito difíceis para ele, né? Mas também não é impossível trabalhar essas habilidades juntas na terapia, tá? Aí a gente entra já na parte mesmo da prática clínica, onde eu mostro pra vocês como eu faço, né? Porque realmente, assim, existe o treinamento auditivo, acusticamente controlado, onde a gente tem todo ali um passo a passo? Sim, mas na prática clínica, muitas vezes, a gente vai pelas respostas do paciente. Então, eu tenho um exercício que trabalha integração, que eu faço com crianças lá no consultório a partir de 3 anos e meio, 4. Qual que é? Olha só. Quem é meu aluno aqui já sabe. Eu sempre peço para o pai e a mãe, eles pensarem em alguma palavra, e quando eu falar já, eles vão falar juntos. Só que aí antes eu trabalho a atenção da criança, explico a tarefinha que ela tem que prestar atenção no papai e na mamãe pra me falar o que eles vão falar. E aí eu falo, ó papai e mamãe, pensaram? Então vai, 1, 2, 3 e já! E aí eles falam o que vier na cabeça deles. E a criança já aí com 4 anos tem a capacidade de falar o que os dois falaram junto. Então aí já é uma escuta binaural, né? Que depende de atenção. Mas é claro que a gente tá num ambiente favorável. Mas quando a gente vai pra estímulos no fone, que a gente aumenta essa demanda de linguagem, a gente já tá trabalhando muito mais coisas. Então a minha paixão é entender isso. Que é possível a gente criar exercícios fáceis, mas muito poderosos pra estimular a capacidade cognitiva dos nossos pacientes. Tá? E de forma muito, muito simples. Então, o que que é o processamento auditivo central? Eu acho que eu tava falando dos hemisférios, né? Vocês tão me acompanhando? Antes de eu pular aqui, eu tava falando dos hemisférios, né? O quanto que... Lembrei. Eu tava falando dos apitos. Da capacidade de reconhecer a diferença, né? Aqui. Aqui. Então, quando você tá trabalhando isso com o seu paciente, você tá estimulando muito mais qual hemisfério? Qual habilidade? De reconhecimento, né? De diferença de sons. O hemisfério não verbal. Muito mais a capacidade aí não linguística do paciente. Mas não quer dizer que você não tá deixando de trabalhar o processamento auditivo. Agora, quando você pega esses sons e associa com uma informação linguística... Então, por exemplo, ó... Quando você ouvir esse som, você vai pensar num animal forte e bravo. Quando você ouvir esse som, você vai pensar num animal médio. Quando você ouvir esse som, você vai pensar num inseto. Tá bom? Então, vamos lá. Aí você toca esse e eu vou pensar num gorila. Aí a gente toca esse e vamos pensar aí num cachorro. A gente toca esse e vamos pensar numa formiga. Aí é claro, se tá difícil pro seu paciente sem apoio visual, você pode usar o apoio visual. Começar com o apoio visual e depois tirar esse apoio visual, né? E aí você começa a trabalhar essa integração do não verbal com o verbal. Mas sempre pensando que essas informações verbais, elas vão depender do conhecimento prévio que aquela criança, que aquele indivíduo tem. Então, por isso que é um tratamento muito específico. É único também, porque sempre vai depender da experiência e do conhecimento de cada paciente. Ouvi um barulho aqui, achei que era o Gustavinho. Cês tão entendendo? A Roberta, fiz pós em áudio e fui pra linguagem. Melhor coisa. Me ajuda muito a ter essa noção. Faz total diferença. Que legal, Roberta. Isso aí. Então, o que é o processamento auditivo? É a eficiência e a efetividade com que o sistema nervoso auditivo utiliza a informação auditiva. Ô, Paulinha, obrigada. Você que é. Agora eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês sabem a diferença entre eficiência e efetividade? Porque se o processamento auditivo central é a eficiência e a efetividade com que o sistema nervoso auditivo central processa as informações auditivas, às vezes a gente tem um paciente que tem eficiência, mas ele não é efetivo. O que que isso quer dizer? É aquele paciente que consegue compreender a informação auditiva, o que tá sendo dito pra ele, só que não no tempo certo. Ele vai entender depois, ou ele é lento pra perceber, né? Então, a gente também precisa entender essas duas diferenças. O quanto que quando a gente trabalha o processamento auditivo do nosso paciente, a gente quer a eficiência, ou seja, todas essas habilidades auditivas trabalhando bem e de forma efetiva, no tempo certo. E aí, o que que acontece com as crianças quando elas completam oito anos? É a hora em que os pais se desesperam. Que as escolas dão o feedback para os pais de que a criança não tá acompanhando o conteúdo. E por que que essa criança não tá acompanhando o conteúdo? Porque não está havendo a eficiência e a efetividade desse processamento auditivo. A criança com oito anos, ela já precisa ser capaz de realizar todas essas habilidades auditivas de forma efetiva e eficiente, num tempo rápido. Porque senão ela não entende, não acompanha o que a professora fala. Ela vai prestar atenção mais no amiguinho. Ela vai entender as informações, as conversas pela metade. Vai lembrar só o começo ou só o final. Ela vai desorganizar tudo. Então, é aquela criança que com oito anos, ela não tem ainda amadurecimento. Ela não tem capacidade e domínio de se comunicar com eficiência. Ou de aprender com eficiência. E aí, com oito anos, geralmente começa a saga dos pais. Muitas vezes, já lá atrás, tinham sinais. Mas aí, com oito anos, se desesperam. E aí, até encontrar profissionais legais que ajudam, que direcionam. Então, geralmente é uma criança aí que já tá com 10, 11 anos. E aí, começa a fase mesmo de adolescência e vira uma bola de neve aí tremenda pra nós, fonoaudiólogos, tentarmos ajudar, né? Então, tem tudo isso. Tem também a questão daquela criança que teve uma defasagem muito grande nessa parte linguística da linguagem. Aquela criança que é muito mais sensível, ainda tá muito no mundo da fantasia, não entende metáforas. Tudo isso, gente, se nós trabalharmos o processamento auditivo central, ajuda a criança. É claro que a gente tem que entender toda essa bola de neve, né? Quando começaram as queixas? Como foram os estímulos que essa criança recebeu? Como ela é? Como é essa criança? Como é a criança? Como é a família? Então, na prática clínica, é bem diferente da teoria, né? A gente precisa dominar a teoria, mas a gente também precisa transformar essa teoria em informação fácil, em conhecimento fácil pra aqueles que estão necessitando, né? E essa é a nossa função, tá bom? E aí, eu volto a falar com vocês sobre isso aqui. Vou mostrar a aulinha aqui de novo, ó. O processamento auditivo central, gente, ele é uma variedade de comportamentos auditivos. Então, além dele ser, né? É a capacidade aí de realizar com eficiência e efetividade as informações. Depois, em 2010, foi atualizada a nomenclatura e a definição do processamento auditivo central. É a atividade neurobiológica responsável pela geração de potenciais eletrofisiológicos auditivos, incluindo mecanismos neurais subjacentes a uma variedade de comportamentos auditivos. Parece grego, mas vamos lá, vai ficar fácil. Vai ficar fácil, gente. Não é grego, não, viu? A partir do momento que a gente entende, assim, ó. É comportamento auditivo, né? Então, peraí. A localização, a capacidade de localizar e de lateralizar um som é um comportamento, é uma resposta. A capacidade de perceber um som que ele é degradado, ele é competitivo, é um comportamento. Então, por exemplo, se você ouve um rádio fora de estação, mas você quer muito saber aquela informação, você vai pegar partes daquilo que você tá conseguindo ouvir e vai fazer associação, né? Uma música, um som chiando, tudo isso vai depender aí da nossa capacidade de fazer um fechamento auditivo. É um comportamento. Da mesma forma, a nossa capacidade de perceber a diferença de tempo, de frequência, os intervalos entre os sons é um comportamento, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a gente tem que agrupar palavras em frases, isso também depende, sabia, de aspectos temporais de audição. Uma pessoa que fala muito rápido, possivelmente ela vai precisar em algum momento trabalhar esse aspecto temporal da audição. Porque até essa capacidade de organizar a fala em frases e pensar nas pausas, nos prolongamentos, depende de aspectos temporais da audição. A capacidade de discriminação auditiva, então a parte fonológica que eu já falei pra vocês e o reconhecimento de padrões auditivos, o som, ele é grosso, ele é fino, certo? Tudo isso são habilidades? São, mas são comportamentos, respostas que a gente tem frente a uma atividade neurobiológica. Uma atividade que exigiu da gente, do nosso cérebro, uma atividade mental. Então, essa atividade mental trouxe um comportamento auditivo exigindo da gente habilidades auditivas, certo? Então, quando a gente fala em localização e lateralização do som, a gente vai pensar em tarefas aqui, ó, onde tem presença ou ausência de som, em tarefas de separação binaural. Quando a gente pensa nessa capacidade aqui, ó, de entender sinais degradados ou competitivos, a gente vai pensar nas habilidades de figura fundo e de fechamento auditivo. Quando a gente pensa aqui na parte temporal, a gente vai pensar na capacidade de ordenação, que é conhecer a sequência dos sons, a parte de resolução temporal, que é perceber os intervalos entre dois sons e a parte da interação e da integração. Agora a gente começa a entrar num assunto mais complexo que eu não vou conseguir explicar aqui na live, né? Que é a parte dos testes, da avaliação. Então, aí a gente já entra num universo que é muito importante nós fonodiólogos conhecermos. Mesmo se a gente não vai trabalhar com a parte de avaliação, é muito importante a gente entender quais são os testes. Porque em algum momento, alguém sabendo que você é fono, alguém vai querer te mostrar um exame, alguém vai querer saber, né? E quando a gente pega um relatório que a gente não entende essas questões de tarefa, de comportamento e de habilidades, a gente acha aquele relatório de PAC um bicho de 300 cabeças. E não é. No final a gente entende que tudo faz sentido. O quebra-cabeça aí de 500 peças, ele se forma e se forma de uma forma muito fácil. Ao ponto da gente depois não imaginar a nossa prática clínica sem ele, tá bom? Então, tem isso também no material que eu compartilhei com vocês, tá bom? E aí aqui tem a questão de diagnósticos que podem coexistir com o transtorno do processamento auditivo central. Quero lembrar vocês que quando a gente fala de TEPAC, transtorno do processamento auditivo central, a gente já tá falando de uma criança que tem a capacidade de fazer o teste, né? De receber esse diagnóstico ou entender essas habilidades de forma mais quantitativas. Com menos de 7 anos não é possível. Então, a gente já tem que ter todo o raciocínio e trabalhar, tá bom? Então, quais são os diagnósticos que podem coexistir com o transtorno do processamento auditivo central? A dislexia, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o autismo, a gagueira, o TDAH, que eu tenho uma live bem especial lá no YouTube que eu explico a diferença do transtorno do processamento auditivo central e do TDAH, transtorno dos sons da fala, transtorno de aprendizagem. Sim, gente, isso aqui vai ter muito na nossa prática clínica a partir do momento que a gente começa a estudar o processamento auditivo central, a gente vai começar a se deparar com essas queixas, com esses diagnósticos. É claro que vão ter crianças na nossa prática clínica que não vão ter esses diagnósticos fechados, mas a gente precisa saber diferenciar. Agora, no processamento auditivo central, quando ele coexiste com esses diagnósticos aqui que são superiores e que precisam ser trabalhados, no processamento auditivo central, a gente vai ter esse raciocínio aqui. O paciente é capaz de localizar espacialmente a origem da fonte sonora? É capaz? Se não é capaz, eu vou criar exercícios, então, de localização de som. Bora ter criatividade. O paciente, ele é capaz de discriminar e de reconhecer os sons apresentados em situação de difícil escuta? Aqui, por exemplo, tem uma atividade que eu gosto muito, que eu faço com as crianças. Eu pego um fone conectado no computador e ponho um vídeo, um clipe de uma música bem legal no YouTube, né? E eles têm que ver e ouvir e, ao mesmo tempo, eles têm que... Assim, eles não têm que ver o clipe, tá ali o clipe pra ficar mais difícil. Mas eles têm que tentar entender o que eu estou perguntando pra eles. Eles têm que fazer leitura labial, né? Então, isso também é bem legal. Vocês lembram daquele programa de televisão, né? Que tinha isso? É sim, é não. Mas não tinha parte, né, de leitura. Mas, nesse caso, eu faço isso. Eu paro na frente do paciente e falo Quantos anos você tem? E aí, ele tá ouvindo lá aquela música alta e, às vezes, querendo ver o clipe. Aí, às vezes, você não pode pôr o clipe porque é mais uma tensão que ele vai ter que separar, né? Enfim. Mas é uma capacidade de reconhecer e de discriminar a fala em uma situação difícil. Eu tô com uma música aqui, mas eu tô tendo que entender o que ela tá me perguntando de forma muito mais baixa. Entende? Então, também é uma ideia de atividade. Outra coisa que a gente tem que ver quando tem esse diagnóstico. O paciente, ele é capaz de separar e integrar as informações recebidas pelos dois ouvidos e perceber as diferenças temporais de intensidade, frequência ou duração. Então, com esse raciocínio clínico aqui, a gente consegue associar com essas informações de cada diagnóstico, conhecendo cada um, é claro, e ajudar o nosso paciente. Raciocínio clínico pra terapia. Então, a gente já tem aqui, ó, tudo começa com a parte da audição periférica. Logo, quando a gente vai pra parte de detecção e de percepção, né? A gente tem que pensar o quê? Que vamos trabalhar essas habilidades, localização, atenção seletiva, mas com tarefas de quê? De descobrir o som, de selecionar o som, de excluir e separar o som. Depois, a próxima tarefa vai ser a de organizar esse som, né? Que aí a gente já passa pra parte de percepção, de consciência desse som. Ah, esse som, ele é de chuva ou ele é de um som? Ah, esse som, ele é uma pessoa feliz, uma pessoa triste? Então, a gente começa a organizar. Depois, a gente vai pra parte da discriminação, que é traduzir, né? Que é a diferença, por exemplo, do f, v, z, j. Então, a gente começa a parte fonológica e a parte de associação, que é a minha paixão. Quando a criança consegue, começa a fazer a associação, é o momento que a fono bate palma e fala, vai receber alta. Então, o nosso foco sempre vai ser a associação das informações. E quanto mais linguagem, quanto mais informações essa criança consegue processar de forma auditiva, melhora o funcionamento cerebral dela. Faz sentido, pessoal? Então, eu quero deixar um recadinho pra vocês, tá? Uma frase de Beethoven. Nada é suficientemente bom. Então, vamos fazer o que é certo. É muito certo que todo fonodiólogo conheça sobre o processamento auditivo central. Vamos dedicar o melhor de nossos esforços para atingir o inatingível. Desenvolver ao máximo os dons que Deus nos concedeu e nunca parar de aprender. É isso, tá bom? Contem comigo. Aproveito pra fechar essa live e dizer que o curso de PAC está aberto. E hoje é o único dia que a gente vai dar um super descontão de 700 reais. Mas eu espero muito que esta aula e esta live tenha ajudado vocês, tenha iluminado e despertado em vocês aí o desejo de se atualizar, de aprimorar e de entrar nesse universo aí do processamento auditivo central. Tá bom? Um beijo grande e sucesso pra todos vocês. A live vai ficar salva no feed. Comentem, tá bom? Pra mim o que vocês acharam. Qual parte que vocês mais gostaram dessa aula. Opinião e saber o que vocês gostaram é muito importante pra mim. Tá bom? O material, Leila, tá no nosso canal do Telegram. Lá na minha bio tem o link pra você entrar nele, tá bom? Eu compartilhei lá. Vanessinha, muito obrigada. Um beijo, viu? Tchau, gente. Boa noite. É sempre bom estar aqui com vocês. Até mais.